Escuta esse alívio vai, joga no piseiro vai, só César Alonso Olha que eu vou botar mais um lá pra quem gostar do solim Eu vou botar mais um lá pra quem gostar do solim Quem vive preso na gaiola é passarinho Vou botar, vou botar, passarinho pra vová Volta, volta, passarinho pra vová Eu vou botar, volta, passarinho pra vová Volta, vou botar, passarinho pra vová Olha, gatinha vem dançando no piseiro, cê vai ver Se ouvim que é diferente na fazenda enlouquecer Gatinha vem dançando no piseiro, cê vai ver Se ouvim que é diferente na fazenda enlouquecer Eu vou botar o passarinho pra roubar E joga na pressão Sua César Aújo e Norte Neto Produções Ligue 011-983-16-3825 Leva pra qualquer lugar do Brasil Neto Produções FazioCVs.com Olha que eu vou botar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou botar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Vou botar, vou botar passarinho pra roubar Vou botar, vou botar passarinho pra roubar Eu vou botar, eu vou botar passarinho pra roubar Vou botar, vou botar passarinho pra roubar Gatinha vem chegando no piseiro, cê vai ver Que é diferente, vai fazendo enlouquecer Gatinha vem dançando no piseiro, cê vai ver Subir que é diferente, vai fazendo enlouquecer Eu vou botar, eu vou botar Vai, olha que eu vou Eu vou botar passarinho pra voar Vou botar, vou botar passarinho pra voar Vou botar, vou botar passarinho pra voar Joga na pressão Sua César hoje, chama no piseiro Do repertório do logo Galera do Itaiô Aquele abraço, meu amigo Júnior Souza Alô, Paulinho Pop, galera do Ceará Chama maquejada no piseiro Sua César hoje, alô, DJ Trica e chorada E tá rondo gás Alô, amigo, só liguei pra te dizer Que estou sozinho aqui na mesa de um bar Faz quinze dias que comecei a beber Só pra não ver a solida me matar Que a mulher que me amava me deixou E sem amor o jeito é me embriagar Que a mulher que me amava me deixou E sem amor o jeito é me embriagar Te ama na pressão Alô, Jó, safari, vulgações Cruze, filho e vulga Felicidade pra mim ela não existe Vivendo triste nas garras da solidão Meu coração bate fraco e não desiste Só que ele insiste no que não tem solução E o povo vê meus olhos avermelhados Tô desprezado vivendo a vida de cão E o povo vê meus olhos avermelhados Tô desprezado vivendo a vida de cão Chama, vaqueirama, no prezeiro o povo dança Todo mundo dança César hoje Garçom, amigo, traga mais uma cachaça Que a mulher me deixou sem ter motivo E a saudade tá machucando e não passa Não conta as aulas de cana que tenho vivido Se hoje a noite essa mulher não vou parar Se o tombar deixa eu chorar no chão caído Se hoje a noite essa mulher não vou parar Se o tombar deixa eu chorar no chão caído Vai! Sucesso, menino! Brasilcds.com Chama no piseiro Sua César Raújo Fazer diferente Em nome de Neto Produções Joga no piseiro vai Olha que tem que ter balanço E muita swingueira Tem que ser a rocha E a galera de primeira copia Copia, 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 copia Copia e deixe que a gente cria Copia, 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 copia Copia e deixe que a gente crie Olha, copia, 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 copia Copia e deixe que a gente crie Olha, copia, 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 copia Copia e deixe que a gente crie Se quiser fazer sucesso é só me acompanhar Tem que tocar a pegada pra galera balançar Tem que ser banda top que é para estourar Quiser entrar na mídia é só me acompanhar Copia, 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 copia E vejo que a gente cria Copia, 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 copia Copia, copia e vejo que a gente cria Sua César Alujo, copia Em nome de Neto Produções Joga no piseiro e na pegada Tem que ter balanço E muita swingueira Tem que ser arrochada E o piseiro é de treveira Copia, 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 copia E vejo que a gente cria Copia, 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 copia Copia, copia e vejo que a gente cria Olha a copia, olha a copia Copia, 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 copia Copia, copia, copia e vejo que a gente cria Copia, 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 copia Copia, copia e vejo que a gente cria É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ocuro Sobrancelho ok Marquinha tá ok A unha tá ok E brota no balão pro desespero do teu ex Brota no balão pro desespero do teu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok Sobrancelho ok Marquinha tá ok A unha tá ok E brota no bailão pro desespero do teu ex 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 Joga na pração e no piseiro vai botar Sua César hoje, DJ Trinta, vamos ver E do meu direto, produção, é o melhor piseiro do Brasil É hoje que ele paga tudo o mal que ele te fez É hoje que ele paga tudo o mal que ele te fez Sobrancelha ok, a unha tá ok Marquinha tá ok, cabelo tá ok E brota no bailão pro desespero do teu ex Brota no bailão pro desespero do teu ex Se ele te trombar, cê vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Se ele te trombar, ele vai se arrepender Uma bebê dessa nunca mais ele vai ter Brota no bailão pro desespero do teu ex Chama na pressão Alô Black CD, chama mais aí Piseiro, vem, espessa é da rua hoje Eu não me debo produções, joga na pressão Tá rolando comentário, quer voltar, vai me chamando pra gente se divertir Pra gente fazer um plano, tá ligado que eu venho aqui botar pressão Hoje eu quero toda pelada, botendo no meu colchão Marca pra nós viver, pode ser pra ouvir Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, no quarto eu jogo o rabo É no piseiro que tu dança, joga na pressão Sua César Aroujo, cara do piseiro E tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir Pra gente fazer um plano, tá ligado que eu venho aqui botar pressão Hoje eu quero toda pelada, botendo no meu colchão Marca pra nós viver, pode ser pra fogueira Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro, no quarto eu jogo o rabo Sequência de bala, bala, sequência de papo, bala De quatro eu jogo o rabo, sequência de bala, bala Pois tome É o fera do piseiro Sua César Aroujo Joga na pressão Alô meu parceiro, Júlio Tapioca Vai restaurar de Luciano Opa, lá shows A galera do ferró da Juliane Paraisó 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 E joga na pressão Sua César Aroujo, meu bem No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu que terminou E quem foi largado numa esfera Segui minha vida até ela começar a seguir a tela E do meio pro final Só ia pra onde ela tava Cada vez com o rosto que eu tava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando corrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteira porra nenhuma Eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Tô preso na sua vida Eu sou liberdade improvisória Vai ter que me aceitar de volta Falou, meu povo, de capitão de campo Chamando o piseiro e na pressão Galera de América Galera de Coca-Dietéia No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só que foi eu que terminou E quem foi largado numa esfera Seguei minha vida Até não começar a seguir a dela E do meio pro final Só ia pra onde ela tava Cada vez com o rosto que eu cravo Cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Tava solteiro porra nenhuma Eu implorei pra voltar Ela me mandou embora Tô preso na sua vida Era só liberdade promisória Mas tem que me aceitar de volta Sua César hoje Alguém não é seu estúdio Joga na pressão e no piseiro Que a galera dança, menina Prepara o olho que lá vem o choro Prepara o modo que lá vem bebida O travesseiro que lá vem sonha Para os piores dias da sua vida Não vai ter copa de consolar É só você e o seu coração Não adianta se espelhar Que dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Prepara o copo que lá vem bebida O travesseiro que lá vem sonha Para os piores dias da sua vida Não vai ter como a te consolar É só você e o seu coração Não adianta se espelhar Que dessa vez cê não escapa não Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Quem me colocou pra beber Agora tá bebendo Quem me fez sofrer Agora tá sofrendo Alô meu amigo Zé Zinha Vento Joga na pressão e no piseiro É dizer que tu quer pois toma Sua César Aújo, o cara do piseiro E no medido Neto, o professor Olha pra bom entender do meio a palavra basta Na hora de acabar com essa palhaçada Amo não se pede nem me diga não Cadê no que tinha que dar a nossa relação? Olha pra bom entender do meio a palavra basta Na hora de acabar com essa palhaçada Na hora de acabar com essa palhaçada Olha já foi, já foi, valeu já foi, valeu E se amanhã sentir saudade aí é problema meu Já foi, valeu já foi, vai E joga no piseiro e na pressão, vai Sua César Aújo, o alô de Jafinha É pra tocar no paredão Olha pra bom entender do meio a palavra basta Na hora de acabar com essa palhaçada Amo não se pede nem me diga não Cadê no que tinha que dar a nossa relação? Olha pra bom entender do meio a palavra basta Olha que ama não se pede nem me diga não Cadê no que tinha que dar a nossa relação? Acabou, acabou E a dano que se recebe, então tomo que até Olha já foi, valeu já foi, vai E se amanhã sentir saudade aí é problema meu Já foi, valeu já foi, vai E a dano que se recebe, então tomo que até Olha já foi, vai Olha já foi, valeu E se amanhã sentir saudade aí é problema meu Já foi, valeu já foi, vai Vai, vai, joga na pressão Alô meu povo de Pedro Seguro Lagoa e São Francisco Abraça a galera de Medovrador no Piauí Carapico, Iva, São Paulo A galera do Rio de Janeiro De César Lagoa está chegando Sua César Lagoa está chegando Você terminou com ele e tá chorando Que é água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só o meu amor Que coincidencial Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir, amor E tenta o meu amor E tenta o meu amor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso, prove um beijo Um beijo E que coincidencial Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amarra Um no outro e dá um amor Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor E tenta o meu 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 amor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso, prove um beijo Eu Antes de desistir do amor E tenta o meu amor Por favor Se não serve, você joga fora Vai embora e diz que não deu Não deu Mas antes disso, prove um beijo E o meu amor Chama do piseiro, vai! Vai! Vem! Só César Aújo Meu Direto Produções Rádio Imprensa FM São Paulo Joga o meu bem E pode parecer clichê, e mais amor eu e você Com uma lua e o mar, tem que acontecer E se a gente se perder, eu não quero nem saber Se amor tá no ar, tem que acontecer E vem, igual a nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louca por mim E quando a gente se compra é assim Não tem fim, não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar eu vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar eu vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer Joga na pressão e no piseio E vem, igual a nós dois não tem E você faz tão bem, faz tão bem Eu tô querendo te roubar um beijo Eu tô querendo te roubar um beijo E você é louca por mim E quando a gente se encontra é assim Não tem fim, não tem fim Esse é o nosso desejo E quando a noite chegar eu vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar eu vou pegar você Se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer meu ego Oh, 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 oh Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar nem a metade Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver E não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já vem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim Quando der saudade e for dormir Com você em mim Quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Eu fiz eu apaixonado Se tem outro em meu lugar Ou se você quer colocar Te deixo livre pra viver E não prometo te esperar E não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora eu sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já vem o meu perdão Já tem outro em meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com você em mim Quando der saudade e for dormir Com você em mim Quando perceber que eu não tô Que não vai achar um novo amor Vai ter que aceitar que é assim Com você em mim Com você em mim Alô Júnior Brutis Em Santo Inês do Maranhão Estoura nós aí Eu não durmei a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu vou valendo Se eu cuspe no chão Você tá de volta Antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Fitar a saudade Que você vai passar Nem vai Nem vai E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Fitar a saudade Que você vai passar Nem vai Nem vai Chama na pressão Em nome de Neto Produções Sua César Eu não durmei a hora Pra se arrepender Do que você falou Foi na hora da raiva Eu tenho certeza Você nem pensou E foi jogando Palavras ao vento Sem sentimento Pra me machucar Eu vou valendo Se eu cuspe no chão Eu sei que volta Antes de secar E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Fitar a saudade Que você vai passar Nem vai Nem vai E você arrumou a mala Só pra ter o trabalho De desarrumar Evitar a saudade Que você vai passar Nem vai Nem vai Nem vai Nem vai O parceiro Jui Tapioca Crispim Divulga O homem do youtuber Estarado Só César Alonjo Chorando a pressão E não pisando Só César Alonjo O repertório é novo Alô, me caiu doidinho E no dia do provoço Olha que eu tava só de boa Só olhando uma novinha Foi aí que começou A tocar minha pisadinha Esse é o meu momento É agora que eu vou pegar Essa menina gostosa Meu carro vai balançar A gente ficou gostoso Mas ela me jogou fora Falei não tem problema A sua amiga é mais gostosa Eu cheguei na amiga dela E ligeiro ela me quis E agora tá arrependida Olha querendo o doidinho Querendo o bis E você não me quis Sua amiga quis Agora tá arrependida Tá rodada Você não me quis Sua amiga quis Agora quer provar de novo A minha pegada Você não me quis Sua amiga quis Agora tá arrependida Tá arrependida Tá rodada Tá rodada Você não me quis Você não me quer balançar A gente ficou gostoso A gente ficou gostoso A gente ficou gostoso Mas ela me jogou fora Falei não tem problema A sua amiga é mais gostosa Falei com a amiga dela E ligeiro ela me quis Agora tá arrependida Agora tá arrependida Olha querendo o doidinho Querendo o bis Você não me quis Forró Blackout R.N. Gravações Sua César Alonjo Lúdineiro Produções Galera de Barras Piauí Alô Cimar de Paula Cababó É piseiro que tu quer Pois toma nos pés Sua César Alonjo Joga meu véi Olha chegou na festa louca E não para de dançar Donando a corra toda O mundo em outro patamar Quando ela dança A galera baba Joga o corretão Que a novinha mexe a raba É César Alonjo Nome de Neto Produções 0, 11, 9, 83, 16, 38, 25 Leva César Alonjo Pra qualquer lugar do Brasil Chegou na festa louca E não para de dançar Donando a corra toda O mundo em outro patamar Quando ela dança A galera baba Joga o corretão Que a novinha mexe a raba Olha chegou na festa louca E não para de dançar Donando a corra toda O mundo em outro patamar Quando ela dança A galera baba Joga o corretão Que a novinha mexe a raba Joga na pressão Sua César Alonjo Vai! Alô Júlio Brutis Galera de Santo Inês Alô meu parceiro louro Do Rio de Janeiro J.J. País São Paulo Já que sua vida é louca Lagoa de São Francisco Do Piauí Chama do Pizeira Na pração Será que é isso que tô vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não mais nem apegar Jurei não me apaixonar Mas quando esse roxinho eu me avistei Automaticamente eu me apaixonei Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Alô Cris Pim de Ruga em São Paulo Cabe estará Sua César hoje Chama do Pizeira Vai Faias Produções em Brasília J.S.F.A. Divulgações Edinho Divulgações E.P.A.N. Divulgações Estará Será que é isso que tô vendo Isso não tá acontecendo Eu deveria ter previsto Isso não tá acontecendo comigo Eu prometi não mais nem apegar Jurei não me apaixonar Mas quando esse roxinho eu avistei Automaticamente eu me apaixonei E se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Se você se entregar Prometo que eu vou te amar Do jeito que ninguém nunca te amou E dentro do meu peito só existe amor Oh, abração e piseu Oh, abração e piseu Oh, abração e piseu Joga no piseu Joga no piseu menino vai E para de se enganar, e para de se machucar Tá quebrando a cabeça E admite aí, que tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Olha que esse seu namoro tá ficando feio E larga logo esse sujeito Volta aqui pro seu vaqueiro Olha que esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Volta aqui pro seu vaqueiro A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? Olha que esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Volta aqui pro seu vaqueiro Olha que esse seu namoro tá ficando feio Larga logo esse sujeito Volta aqui pro seu vaqueiro A cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? E a cidade inteira sabe que tu ainda me ama Que tu ainda me ama E a cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama Então por que tu se engana? E o nome dele é Léo do C.D.S. É do friseiro apaixonado Sué César Almojo Joga na pressão Calé de Teresina no Piauí Calé do Maranhão Tô estourado Tô estourado Dinheiro no bolso Arremotado Quero vender farrando o dia inteiro A moto agora é o piseiro E o nome dele é Léo do C.D.S. 011-983-16-3825 Sué César Almojo O cara do piseiro Se tem maquejada Tô combinado Mas com presença Café do lado Dinheiro no bolso Cavalo selado De carro novo Com som ligado Na área VIP Tô estourado Capa de revista Vaqueiro redogado Tô estourado Tô estourado Dinheiro no bolso Carre importado Bebendo e farrando o dia inteiro A moto agora é o piseiro Tô estourado Dinheiro no bolso Carre importado E bebendo e farrando o dia inteiro A moto agora é ser vaqueiro Joga no piseiro E o nome dele é Léo do C.D.S. É o Fé do Piseiro Sué César Almojo Se tem maquejada Tô convidado Mas com presença Gata do lado Dinheiro no bolso Cavalo selado De carro novo Com som ligado Na área VIP Tô estourado Capa de revista Vaqueiro redogado Tô estourado Tô estourado Dinheiro no bolso Carre importado Bebendo e farrando o dia inteiro A moto agora é o piseiro Tô estourado Dinheiro no bolso Carre importado Bebendo e farrando o dia inteiro A moto agora é o piseiro Se é piseiro Que é gostoso Se é César Almojo Se chama no piseiro Vai Em nome de Neto Produções O Fé do Piseiro Parque de Deuxênios Legenda por Sônia Ruberti